Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com mais um vídeo de Noob vs Pro E como convidado aqui, eu tenho o Noob mais diferenciado desse universo, Fozer Oi, mano, eu acho que eu tinha que fazer minha skin todinha com essa carinha aqui, mano, ela é muito boa Com certeza, eu apoio E galera, hoje nós vamos ter que construir Authentic Noob vs Authentic Pro Então, já faz o seguinte, se vocês querem que a gente faça Família Craft inteira, bora 6 mil likes nesse vídeo Só deixar o gostei aqui embaixo, dar aquele tapão no gostei e Fozer está preparado E assim, você sabe que de acordo com minhas construções eu nunca estou bem preparado, mas eu posso tentar Então tente, e família, não se esqueça que pois a gente já fez o Jazz e já fez a Cherry Agora a gente está fazendo o Authentic, comenta aqui embaixo qual vai ser o próximo personagem da Família Craft que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então, vamos lá, moleque Bora começar aqui Esteja preparado como você bem entender E eu tenho que pegar aqui as cores dele Porque, eu vou te falar Mano, é uma skin Um tanto quanto complicada de construir, viu? Colorido, menina Ele é bem colorido Então, ó, eu vou estar fazendo o seguinte Já que aqui é o meio Eu vou pegar essa cor aqui, galera Ó, ó, essa cor aqui Vou fazer, vou pular dois de altura Eu vou fazer ele meio diferenciado Aqui é o meio Tá Beleza Aqui Ok Ó, vou fazer assim para acertar o meio Fazer um Authentic Noob Super Flat Galera, olha só o Fozer já fazendo caquinha, mano Eu não disse nada Vou fazer ele te errado Aqui, aqui Nossa Aqui, ó, ó Agora, vocês já estão entendendo O que está acontecendo aqui, né? Ó, olha só Beleza Então, aqui no meio, ó Aqui no meio a gente vem com dois brancos Certo? Só que para trás Aqui, ó Isso 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 Rá, rá, rá Conhece essa música, Fozer? Caraca, essa eu não conheço não De quem que é Nossa, Chaves, mano Ele não mancha de uma música, galera Espera aí, canta de novo Isso Isso Rá, rá, rá É, mas eu não lembro Ah, tá, 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 tá Ó, galera Eu lembro Fozer não tem jeito Agora eu lembro Agora, aqui Eu faço assim E agora Eu faço Assim Beleza Agora eu venho Com o branco Um branquinho Um azul Licença, por favor Desculpa aí, meu Agora aqui Beleza Só aqui na amizade Aqui na gravação Olha só, galera Tá começando a se formar Já O nosso Authentic Pro Mas calma lá Que vai ter muitos detalhes Por vir Tá ligado? Tá ligado, meu irmão? Então, ó Em cima do branco É preto Aqui é branco ainda, né? Quando o preto é branco Em cima do branco é preto Eu venho Fozer Dá o tempo, Fozer E se o meu ficar grande demais Vai atrapçar a parede? Como sempre eu faço Negócio tudo gigante, né? Eu já sou muito habilidoso Galera Vocês O Fozer vai construir Vai fazer cagadas Aqui 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 Hã? Não disse que eu vou fazer cagadas Eu vou fazer um pouco grande Aí, ó Olha só O quadriculadinho Já está ali presente Só que agora A gente tem que pegar Um azulzinho Azul Blue Eu vou fazer azul Porque Vocês falaram tanto Que tem que fazer azul Então Vamos lá Aqui Ó Mas você pode ver Fica meio rocheado Rocheado? É que as cores do Minecraft Galera Não são As cores que a gente Pode copiar muito, né? Porque Vocês sabem Que as cores Igual Tem Essa cor aqui, galera Você tem ideia Esse bloco Ele chama White terracota Ele é cor de pele Né? Então Já começa por aí Os negócios errados É que você não entende Né, Fozer? É terracota É porque Na verdade Eles mantém uma paleta de cores Meio esquisita mesmo, né? Minecraft só Ok Deixa eu dar uma olhadinha Não Pera aí Quebra aqui Vamos fazer diferente Vamos fazer diferente Aqui, ó Ó, 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 ó Beleza Meu, meu santo Jesus Que foi, Fozzy? Eu tô Agora percebendo aqui Tô fazendo um negócio Muito gigantesco Eu já esperava isso Da sua pessoa Falar a verdade pra você, viu? Deixa eu ver Ó, agora a gente vai fazer Pega rapazinho Mais ou menos Mais ou menos Aqui Olha só Vai ficar Vai ficar bonito Vai ficar bonito Tenho certeza disso Vai, vai Vai ficar da hora Confia Eu tô misturando O cabelo Do Authentic Games Com esse daqui, galera Então Confia Tá bom? Confia Ó Tá aparecendo O Sasuke Tão família Ó, tem que fazer O fonezinho De ouvido Aqui, ó Porque o fonezinho De ouvido É o charme É o charme Muito detalhista Hã? Tô achando muito detalhista Você É o Fozzy Eu tô tentando fazer Uma construção De pró Tá certo? Só que eu tô Eu tô fazendo um negócio Eu tô misturando O cabelo Do Authentic Games Real Com o cabelo Do Authentic Games Da skin Da skin Então a gente Tá fazendo Um trabalho Diferenciado Aqui, entendeu? Entendi Tá entendendo? Eu entendo Tô compreendendo Onde você tá querendo Chegar com isso aí Eu tô achando Muito chique Tá muito Muito complexo Mano, eu tô muito curioso Falando do Foser, galera Mas é muito Tô muito curioso Memo É mesmo Eu não tô muito curioso, não Será? Galera É sério Parei agora aqui Comenta Comenta aqui agora É sério Você acha que a construção Do Foser Tá indo Bem Ou ruim Escreve bom Ou ruim Aqui nos comentários Eu pensei que você ia falar Tá indo mal Ou tá indo ruim Eu ia falar Poxa, cara Tá indo bem Ou bem ruim Nossa Aqui, aqui, aqui Aqui, pera Vai dar um efeito legal Vocês vão ver Aqui, agora a gente Vem assim, ó Faz todo O detalhezinho Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo, Bozo? Tá entendendo Todo detalhe é importante Todo 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 pequeno detalhe É muito importante Assim 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 Isso Olha só Como tá ficando Mano Tá ficando muito top Velho Galera O Foser Já tá rindo, né? Terminou? Terminei Então Vamos fazer o seguinte Vai pro negócio vermelhinho Ali Você olhar pra trás Tuk, 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 tuk Vamos lá Um Dois Galera Se você não deixou gostei Deixa o gostei agora Porque eu tenho certeza Que o Foser fez alguma cagada Então vamos lá Um Dois Três E Vira Foser Mano Esse daqui É o autêntico Noob Do Foser Beleza Mano Tem um bloco marrom Aqui Os quadriculados Tá certo Mais ou menos Não tá não Mano É tudo branco Aqui Você tem ideia Faltou essa cor Aqui Ó Ó Ó Eu sou um pouco daltônico Ó Mano Mano Velho Foser Eu achei que a cabeça ficou muito desproporcional pro corpo Só que quando eu percebi já era tarde Ele construiu um quadradão marrom Vestido com a camiseta da Autente E o meu aqui em Foser O que que você achou? Nossa Aí você pisa em mim desse jeito né Ó mano Vai tirando Nossa Dá até pra morar dentro Tão bonitinho Nossa Fez o fonezinho É Moleque Galera Ó Pra ficar melhorzinho Eu só tinha que fazer assim ó Pra ficar mais redondinho Ó Se tivesse os blocos da arquitetura Eu fazia redondinho mesmo Mas não tem Né Então família Comenta aqui Se realmente o Foser Foi um noob mesmo E se realmente Eu fui um pró Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de deixar aquele gostei Aqui no final Vou tá deixando dois videozinhos Bem legais pra você Vai lá Assiste Se inscreve no canal do Foser Tamo junto Beijo do Mano Pó Um abraço Tchau Falou pessoal